Quando a gente vem aqui destacar um jogador, quando ele não é o Bento, obviamente, a gente provavelmente vem destacar a capacidade que esse cara tem com a bola no pé. O que ele consegue fazer com a bola no pé, sabe? Até mesmo o Thiago Heleno, que foi alvo desse quadro em outras semanas aí, a gente falou sobre a capacidade de construir e tudo mais. Só que o Canóbio é um jogador muito específico no Atlético, né? E acho que é muito difícil a gente falar sobre o Canóbio sem falar dessa jornada do Canóbio no Atlético, que é uma jornada de muitos altos e baixos e uma jornada que fala muito sobre o início de dificuldade que ele teve e como ele vem conseguindo se consolidar em 2023, o que eu acho que pode ser um grande ensinamento. Acho que o Canóbio, querendo ou não, ele deixa uma herança, principalmente com os jogadores sul-americanos, que o Zappelli tá chegando aí, o Esquivel tá chegando aí e acho que ele ensinou a torcida que o jogador precisa um pouquinho de tempo. Mas o Canóbio em 2022 era um jogador que se resumia muito ao jogo sem bola. O Canóbio em 2022 era um cara de um pulmão muito forte, que competia muito, que fisicamente era muito presente. E em 2023 a gente já vê um Canóbio mais participativo com bola, criando mais, finalizando mais, tanto que o número de participações em gol do Canóbio, se eu não me engano, já superou da temporada passada, o número de gols também já superou da temporada passada, mas ele não perdeu esse lado sem bola. E muita gente pergunta, né? Ah, Thiago, por que o Canóbio é convocado pra seleção uruguaia? Um jogador que claramente a gente viu problemas com a bola no pé. Eu não sei se ele merece estar numa seleção. E acho que é muito por causa desse jogo sem bola. E o jogo sem bola no futebol, ele é muito importante. Ele é muito importante mesmo. Eu adoro quando eu vejo no Twitter o seguinte, ah, mas o cara competiu sem bola e tal, usando argumento pra defender a atuação de qualquer jogador que seja. Aí vem o cara e fala, ah, mas aí bota ele pra fazer atletismo, que aí, pô, aí ele vai poder correr. E eu fico pensando assim na minha cabeça, né, velho? Caralho, se tu para pra pensar. Ó, o seguinte, jogo sem bola. Durante o jogo, você tem três fases, tá? A fase de disputa, a fase de domínio e a fase que você é dominado. Então, assim, dentro do jogo, você tem duas fases, onde o seu jogo sem bola é importante e uma fase onde o seu jogo com bola é importante. Durante muito tempo, o Atlético era um time que ficava menos com a bola, tá? Era um time que ficava menos com a bola que seus adversários. Então, o jogo sem bola passava a ser mais importante ainda. E se você levar em consideração o Atlético, porque, sei lá, vai ficar 60% com a bola no jogo contra o Vasco, enquanto a bola estiver rolando. É 60% pra 11 jogadores. Então, assim, é natural que, por exemplo, os zagueiros tenham mais porcentagem da bola no pé. Os volantes tenham mais porcentagem com essa bola no pé. Então, o Canobio, ele vai ter pouquíssimos momentos com a bola no pé. Assim como o Vitor Roque, assim como, sei lá, os jogadores mais de frente. Então, quando essa bola chegar no pé dele, óbvio que ele vai precisar ter um nível de assertividade, mas ele começa a fazer uma atuação mais concreta, uma atuação mais recheada, se ele não depender desses poucos momentos que a bola chega nele. Se ele conseguir fazer com que os momentos onde ele não tá sem bola, ele conseguir ser importante pro Atlético, acho que o Canobio, ele só se mantém mais no time titular, porque ele se mostra necessário. Ele consegue suprir falhas de jogadores que não necessariamente têm o mesmo pulmão que ele. Porque dá pra dizer que o Canobio vai pressionar pelo Vidal e por ele. Dá pra dizer que o Canobio pressiona, em alguns momentos, pelo Cristian e por ele. Dá pra dizer que o Canobio, ele compensa muito as situações do Vitor Bueno. E assim, no jogo contra o Vasco, especificamente, né, porque a gente tá aqui pra falar sobre o jogo contra o Vasco, a gente vai enfrentar um time desesperado. A gente vai enfrentar jogadores que tão vivendo um verdadeiro pesadelo na terra. Porque não acha que pro jogador é fácil tá numa situação complicada, não acha que pro jogador é fácil tá recebendo visita de torcida no CT. Então, assim, o jogador, ele não vai tá mentalmente inteiro na partida. Ele vai tá pensando, puta, se a gente não ganhar, vai ter a Força Jovem de novo na porta ali de São Gerardo. Se a gente não ganhar, não vou poder ir pro shopping com a minha família. Então, assim, existe esse fantasma em cima do Vasco. Então, a partir do momento que esse cara, ele é provocado a errar, esse fantasma, ele vai ser ainda mais atuante. E esse jogo sem bola do Canóbio, o que que ele provoca bastante? O erro. Um dos grandes méritos do Canóbio é saber provocar o erro do adversário. E o Vasco, ele é um time propício a errar. E o Vasco, ele vem errando muito dentro e fora de casa. Então, assim, vai pegar uma zaga que, por exemplo, o Puma, que chegou com todo o potencial do mundo, companheiro de seleção uruguaia do Canóbio em vários momentos. Cara, se o Pumito errar, a torcida vai na jugular dele. Eu sei que não vai ter torcida no estádio, mas a torcida, enfim, vocês entenderam. Então, assim, o Canóbio provocando o erro do Puma pode gerar situações legais, provocando o erro da zaga, provocando o erro até do Léo Jardim, que é o cara que vem errando bastante. Então, assim, acho que essa inconsequência do Canóbio, porque às vezes a gente vê o Canóbio jogando, a gente nem entende o que que tá passando na cabeça dele, né? Então, essa inconsequência do Canóbio, eu acho que pra esse jogo pode ser muito importante. No jogo sem bola, pra ele provocar o erro, e no jogo com bola também. E eu indico essa odd aqui pra vocês, cara. Uma finalização ao gol do Canóbio na KTO. Melhor casa de apostas do Brasil, tá pagando 1,90, tá? Então, assim, se o Canóbio der um peteleco pro gol, roubar a bola, der um peteleco pro gol, eu acho que a gente pode estar falando de uma odd que tem boa chance de bater. Eu vou nessa odd. Tô te convidando. Eu não se esquece de usar o código 3 pontos pra ganhar 20% de bônus, não. E, óbvio, deixar o like no canal, se inscrever, que é muito importante, sabe? E eu quero continuar falando sobre essa capacidade competitiva do Canóbio, né? Porque o jogo, véi... O jogo vai exigir primeiro que você seja competitivo, pra depois você ser dominante, tá? Eu acho... Eu acho louvável, eu acho necessário essa tentativa do Atlético de ser mais dominante, essa tentativa do Atlético de controlar mais as partidas, acho que passou do tempo. Mas, pra isso, ele não pode esquecer de ser competitivo. Eu acho que o Canóbio, ele vem se adaptando muito bem a esse novo modelo de jogo e a esse novo posicionamento. Dá pra dizer que é um Canóbio que, em questão de posicionamento, tem muito pouco a ver com o Canóbio da Era Turra, com o Canóbio da Era Filipão, até porque ele joga mais por dentro, como se fosse um quarto homem de meio campo, barra segundo atacante. Aí o pessoal vai falar, né? Ah, mas o Canóbio sempre avisou que era meio. Ele pode ter sempre avisado, mas no Perón ele jogava aberto. É... E assim, ele vem sabendo jogar com bola, ele vem levando perigo, ele vem finalizando mais, ele vem participando mais de gols, ele vem sendo um cara que se entende muito bem, eu acho, com o Christian, com o Vitor Roque, sabe? Porque o Canóbio, ele é um cara que ele vai errar bastante, mas ele é um cara que ele tenta, 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 não se acanha, não se incomoda com o erro, e eu acho isso foda. Eu acho que poucos jogadores têm isso no futebol mundial, de não se diminuir com o erro, não se encolher com o erro. O Canóbio tem uma personalidade muito acima. E é um Canóbio que eu acho que tem uma capacidade de ajudar o time nessa questão de ser bola, óbvio, mas acho que fazer coisas acontecerem no jogo. Com o Canóbio, você nunca vai ter um jogo monótono, e acho que a pior coisa para o Atlético em São Januário é ter um jogo monótono, porque é bom para o Vasco. O jogo ir se desenrolando, o jogo ir se desenrolando, ninguém no controle, ninguém no controle, o jogo morto, aí quando vai ver, o PEC acerta o chute. Então, para o Atlético, quanto mais coisas acontecerem, mais chance do Atlético fazer coisas boas, mais chance do Atlético chegar ao gol do Vasco do que o Vasco chegar ao gol do Atlético. Então, assim, essa inquietude do Canóbio, esse incômodo do Canóbio, inconformismo do Canóbio em um jogo monótono, acho que é uma outra grande qualidade dele. Então, estou apostando muitas fichas em uma boa atuação do nosso maluco-luco, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que ele irrita, eu acho que ele vem colaborando. Na temporada passada, ele só irritava. Essa temporada já vem sendo mais equilibrada. Então, torcer por uma grande atuação do Canóbio. Lembrando que em três horas a gente vai estar com a live aberta. Valeu, rapaz? Tamo junto, heróis, hein? E aí Obrigado.